Foi assim que aconteceu Eu estava sentada olhando para o mar E de repente tu passaste Olhei nos teus olhos e disse Eu nunca te vou esquecer Eu nunca te quero perder Eu nunca te vou largar I never forget I never forget Eu nunca te vou esquecer Eu nunca te quero perder Eu nunca te vou largar I never forget I never forget Eu quero que tu saibas que eu nunca te vou esquecer Se for para pensar é algo ruim Prefiro não pensar Eu sei Desde aquele dia que eu te vi Tu já não saís da minha cabeça Mas eu Eu nunca te vou esquecer Eu nunca te vou esquecer Eu nunca te vou esquecer Eu nunca te vou largar Eu nunca te vou esquecer 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 Eu nunca te quero perder Eu nunca te vou largar Eu nunca te vou esquecer Eu nunca te quero perder Eu nunca te vou esquecer